Música E se um dia você me chamar Pra confessar debaixo de um arroel E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só lápis vai me esquecer Música E toda vez que você me dizer Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me dizer Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo É a vaga para o show do canal da nossa Simbora Música E se um dia você me chamar Pra confessar debaixo de um arroel E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só lápis vai me esquecer E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Música 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 É a roda para o show Simbora Diretamente na Santa Bahia Música Música Música